Na medida provisória 563, nós nos empenhamos, não conseguimos votar nessa semana, mas está já ajustado que na próxima semana ela volta para a pauta. E um assunto muito importante, já que estamos falando da suinocultura, é no que diz respeito à questão dos tributos relativos à folha de pagamento, à desoneração da folha de pagamento, que foi beneficiado, os automóveis foram beneficiados, várias cadeias produtivas, nós não temos nada com relação aos alimentos. Então, numa reunião que tivemos com o Dr. Nelson Barbosa, três semanas atrás, ele concordou que nós colocássemos a suinocultura, que está com um problema gravíssimo, e também a avicultura. A suinocultura já entra a partir da votação da medida provisória, que vai desonerar a folha de pagamento, diminui o valor pago e, consequentemente, aliviando a indústria, esperamos que a indústria possa pagar mais aos nossos produtores. A suinocultura ainda nesse ano e a avicultura a partir de janeiro do próximo ano. Então, é o que está na medida provisória e que nós esperamos votá-la na próxima terça-feira. Com relação à medida provisória 565, tem um assunto muito importante, nós trabalhamos ali, e desinteresse à dívida ativa da União. O relator Walter Pinheiro, muito queimado pela própria imprensa e alguns setores do governo, acatou uma emenda nossa com relação à prorrogação da dívida ativa. Está nessa medida provisória que nós esperamos votá-la também na próxima segunda, terça ou quarta-feira, onde vai abrir o prazo para a renegociação com os descontos, conforme ela estava até julho do ano passado. Para aqueles que quiserem renegociar, isso é muito importante, nós incentivaremos que o pessoal procure essa renegociação, porque hoje estão sendo acionados pela Justiça Federal. Então, o que nós queremos? Suspende as execuções e abre o prazo para a renegociação até dezembro de 2013. Nós insistimos que cada produtor que tem o seu problema, de uma certa forma, procure o Banco do Brasil, procure a própria Justiça Federal, a Advogacia Geral da União, de acordo com o lugar que você está, não só no Rio Grande, mas em qualquer parte do Brasil, uma vez que são 90 mil devedores diretos, afora a esposa, afora os avalistas, isso aí dá 200, 300 mil CPFs, que hoje estão praticamente inutilizados. Então, abrirá o prazo logo depois da votação dessa medida provisória. É mais alguns dias, mas esperamos que na próxima semana possamos votar, já que o relator Walter Pinheiro, senador lá da Bahia, acatou no seu relatório a nossa emenda.